Então, boa tarde, gente. Inicialmente, antes de começar a minha fala, eu gostaria de situar o processo de preparação dessa mesa redonda. A gente teve, houveram duas propostas para o Congresso, de dois grupos. Uma dessas propostas foi aceita e a outra não. E aí, quando essa proposta foi aceita, a gente não viu o menor sentido de não estarmos juntas todas numa mesma proposta. Então, nós nos unimos, resolvemos, então, fazer essa mesa redonda juntas. Vocês vão ver que são várias pessoas, várias mulheres. E essa proposta acabou sendo parcerias. E, como uma das propostas é exatamente nossa, é essa situação que a gente precisa de ter mais parcerias de mulheres, eu acho que isso era preciso ser falado, nós concordamos que deveria ser falado. que essa é uma das nossas propostas, maior número de parcerias entre mulheres. E, obviamente, que isso, de certa forma, cria uma emoção muito grande para a gente de estar aqui. E uma responsabilidade também muito grande, porque a gente vai tentar mostrar não só as pioneiras da herpetologia, como também falar um pouquinho da situação que a gente verifica atualmente da nossa participação dentro da herpetologia. Então, para vocês verem ali, a minha apresentação não é minha, a minha apresentação é minha e da Mari Targino, que está aqui, sentadinha aqui. A gente fez tudo junto, desde o processo de coleta de dados até a preparação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas pioneiras da herpetologia. Inicialmente, eu gostaria... Foi feito muitos spoilers da minha apresentação, porque, durante esse congresso, várias das fotos apareceram em algumas apresentações. Então, essa foto apareceu na apresentação do Pombal Júnior falando sobre a Berta Lutz. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessas três fotos que eu vou mostrar. Essa é da... Vocês conseguem ver a Berta Lutz ali no meio, lá na reunião sobre a... Em 1945, exatamente da Organização das Nações Unidas, onde a Berta Lutz foi e trabalhou pelos direitos das mulheres. Nessa outra foto, de 1982, que também foi apresentada no dia da abertura pelo Rogério Bastos, a gente consegue enxergar ali uma única pesquisadora, que é a Radenka. E aqui eu tenho uma foto de junho de 2019. Então, eu pergunto, qual é o erro que eu tenho aqui? Alguém consegue perceber? Bom, vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho vários homens e uma mulher herpetóloga. Aqui, eu tenho vários homens e a Radenka Batistik, que é uma herpetóloga. Em junho de 2019, eu tenho vários homens, um workshop de espécies ameaçadas de anfíbios, e tenho ali... Desculpem. Exatamente uma moça, que é a pessoa que estava coletando os dados e digitando os dados, e não é uma herpetóloga. Bom, então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu reunir alguns nomes que tenham representatividade e mostrar o problema que a gente tem enfrentado em termos de herpetologia, de participação na herpetologia. Para isso, a gente vai... A minha e da Mari ficou a responsabilidade de mostrar algumas pioneiras. O que a gente fez? Então, a gente pediu algumas indicações, logicamente, que algumas dessas pessoas eu conheço, outras não. Mas a gente tentou levantar nomes indicados por pesquisadoras e pesquisadores. Buscamos em sites de instituições e centros de memória informação sobre essas mulheres. Buscamos currículos látices, buscamos outros documentos, como artigos e alguns relatos, relatórios. E ainda tivemos a oportunidade, e essa parte foi a mais emocionante de todas, de fazer a entrevista com algumas dessas mulheres. E a gente teve que determinar uma linha de corte. A nossa linha de corte foi que elas tivessem feito graduação até 1976 e ou já tivessem falecido. Obviamente que a gente não pretende ser exaustiva. O número de informações que a gente conseguiu não vai ser apresentado aqui, obviamente. A gente conseguiu muitas informações, para algumas menos, outras mais. Ontem, por exemplo, eu tive a possibilidade de contato com uma nova pesquisadora, mas não conseguia esse contato. Então, a gente pretende ir para a frente, apresentar de alguma forma essas mulheres com o maior número de informações, com o maior número de dados. Então, a gente não podia deixar de fora a pioneira Berta Lutz, mas eu vou falar praticamente nada sobre ela aqui, a não ser mostrar essa foto, mostrar um pouco do trabalho que ela fez, porque eu acho que o Pombal fez isso muito bem, de uma forma emocionante, de uma forma bastante pungente. Então, eu não vou ficar aqui de novo falando da Berta Lutz, vou falar daquelas que a gente conhece pouco, daquelas que estão crípticas. E aí, junto com a Berta Lutz, eu começo com a nossa primeira pioneira, que é a Gertrude Rita Kloss, que, ao meu ver, e da Mari, a gente acha que ela era mais reconhecida como Rita. Ela foi assistente no Museu Nacional da Berta Lutz. E o que acontece? Em termos de publicação, ela foi para campo, em 1950, ela faz uma excursão de campo com o pessoal da entomologia do Museu Nacional. E ela, nesse trabalho, Amfíbios Anuros do Solimões e Rio Negro, ela fala um pouquinho sobre esse trabalho de campo que ela teve. Ela não teve oportunidade de sair muito longe de onde eles estavam acampando ou alojados, mas o que aconteceu? Durante esse processo, ela estava lá muito por causa da entomologia, mas ela faz uma série de anotações de dados naturalísticos que a Berta Lutz apresenta nesse trabalho como o nome C, que é campo, que são as observações dela. E a Berta Lutz faz um pouquinho mais a parte de taxonomia. E, nesse trabalho, a Berta Lutz, então, homenageia a Gertrude com uma nova espécie, que atualmente é a vitreohana Rita. Depois, a Gertrude sai do Museu Nacional, em 1961, e ela vai para, exatamente, entra para o Museu de Zoologia da USP. Dessa vez, não mais com Amfíbios, nesse momento, mas como curadora da coleção de homindos. Mas, em 1972, estimulada pelo Paulo Emílio Vanzolini, ela vai e faz o seu mestrado, desculpa, o doutorado, e aí trabalha com nematódeos em sapos. Bom, a segunda pioneira é a Christine Brown. A Christine Brown do Sul, eu não falei no início, mas a gente não vai fazer uma ordem cronológica, nem uma ordem geográfica. Eu fui tentando reunir as coisas com algumas relações entre as pessoas. Então, a Christine, ela foi casada com o Paulo Brown. Os dois se conheceram durante a graduação na PUC do Rio Grande do Sul em História Natural. Eles começaram o estágio dentro do laboratório do doutor Tales de Lema. e ela continuou dentro do Museu de Ciências Naturais. Depois ele foi para a Fundação Zobotânica e ela trabalhou ali durante 20 anos. E a linha de pesquisa dela foi com anfíbios do Rio Grande do Sul. Não só com pesquisa, mas também como consultoria. Nessa foto aqui em cima, tem o nosso grande amigo Marcos de Bernardo, o Kiko do Butantan. A Christine está aqui. E, do lado, a Marisa. A Marisa é assistente lá no laboratório de herpetologia do Butantan. E aqui uma foto mais antiga com o professor Tales. O professor Tales aqui, na década de 60, ela trabalhando junto com o Pedro Bauno no laboratório. E o que acontece? Ela descreveu, junto com o Pedro, ela tem uma parceria, ele descreveu outras espécies, mas, junto com ela, eles descreveram aí três espécies. Buana lilepidineata, melanofriniscos cambaraensis e Fisalemus lisem. Sendo que melanofriniscos cambaraensis está atualmente na lista do ICMBio como uma espécie vulnerável. E isso é engraçado também, que várias espécies, que várias delas vão descrever, vão estar em alguma categoria de ameaça. Vocês vão ver para frente. Bom, depois a gente tem a Moema Leitão Araújo e a Maria Lúcia Machado Alves. Essas duas eu estou apresentando juntas, porque elas também trabalharam na Fundação Zobotânica, inicialmente no museu e depois no NOPA, que é o Núcleo de Ofeologia de Porto Alegre, que também é alocado na Fundação Zobotânica. As duas trabalharam conjuntamente com a parte de comportamento, sistemática e biologia de venenos juntas. Aí tem várias fotos das duas no campo. Essa foto daqui foi quando a Maria Lúcia aposentou ano passado e todos os ex-orientanos se uniram e fizeram uma festa para as duas. Estão lá elas duas de menina veneno. E ano passado elas ganharam um prêmio durante o Simpósio Gaúcho de Herpetologia, pela contribuição para a herpetologia do Rio Grande do Sul. Depois a gente tem... Aqui mais uma foto. Outra coisa que a gente pediu sempre foi que, para essas que a gente teve contato, que elas mandassem uma mensagem para as novas herpetólogas. Então, ali tem as maiores conquistas, que elas falam que realmente foi a formação de profissionais e que a maioria foram mulheres. E uma recomendação que elas dão em conjunto de nunca desistirmos dos nossos sonhos e procurar sempre passar nossas experiências para as futuras gerações. Bom, a outra pioneira é a Norma Gomes, conhecida como Norma Gomes. Ela entra no Museu de Zoologia da USP em 1972. Ela é uma excelente anatomista de répteis, principalmente de osteologia. Quando eu comecei a trabalhar com anatomia funcional dentro da PUC, ela foi uma das pessoas que me ajudou bastante. E ali a gente conseguiu um pouco da história dela. Foi ela que eu consegui o contato. Eu tinha conseguido alguns contatos, mas não consegui fazer. Ali é o formulário dela de registro no Museu de Zoologia. E a gente vê que, logo no início, quando ela entra para o museu, ela já começa o processo de ir para campo, buscar material e ter uma quantidade grande de material para poder estudar. E a Norma era uma excelente desenhista. Ela fazia os desenhos dos trabalhos dela. E, provavelmente, isso fez com que, depois de aposentada, ela se dedicasse a pintura, principalmente pintura em aquarela. Essa foto ali no canto... Eu estou aqui. Está, gente? Aqui e aqui. Aqui está a Norma. Isso foi em Londrina. E essa foto aqui foi no Congresso no Chile, em Santiago do Chile. Foi a última foto que praticamente eu tirei com a Norma. Depois, ela se aposentou e eu perdi o contato com ela. Bom, ainda no Sul, mas uma das alunas da Norma foi a Lígia Krause. A Lígia Krause foi professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tem artigos de estudos anatômicos de répteis. Orientou várias pessoas que estão aqui no Congresso. Patrick Colombo, Márcio Borges Martins, Laura Verrastro. A Laura não está aí. Então, são várias pessoas que se formaram a partir da Lígia. E o que acontece? Hoje, a Lígia também está aposentada, morando no interior, e a ocupação dela, muito feliz, é que ela está cuidando do neto. Aqui é uma foto dela também, na última vez que a gente teve contato visual, que essas duas fotos, foi eu que tirei, essas fotos foram tiradas no Congresso de Curitiba. Ali é uma espécie em homenagem a ela. Aqui também há um trabalho mostrando a habilidade da Lígia em desenhos, que ela se orgulha muito em relação a esses desenhos. E a mensagem dela para vocês. Sugiro às novas herpetólicas que não desistam, que tenham paciência. É muito difícil ir em frente, mas o retorno nos recompensa. Bom, a Estela Geyer, também do Sul, ela trabalhou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois ela foi trabalhar no Estado, teve alguns cargos de chefia, e também se dedicava à parte morfológica, a osteologia e inventário de anfíbios. E aí nós temos o trabalho das três juntas. Ali em cima, um trabalho sobre a lista preliminar de anfíbios na estação ecológica do Taim, que foi uma consequência do trabalho que está embaixo, do artigo que está aqui embaixo, que foi feito pela Lígia e pela Norma. O de baixo é o inventário de répteis, e esse de cima o inventário de anfíbios. Estão lá os dois. E a recomendação da Estela é que tornem a herpetologia mais próxima da realidade das pessoas. E isso já está acontecendo, H2 agora. Então, isso é... A recomendação vale. Aí a gente vem para São Paulo, a gente tem Eliette Floretti Spirandelli Cruz, também formando pessoas, e netos, Itamar, você é neto dela. E a Eliette está ali, ela no campo, no cantinho ali. Aqui atrás é a Denise Roça Férez, aqui é o Ulisses Karamaschi. Então, ela praticamente... A Eliette trabalhou com a morfologia oral interna de girinos. Então, ela praticamente é precursora. Ela também foi aluna da Norma Gomes. Então, é uma das pessoas que começa esse estudo de morfologia oral de girinos. Aqui, uma espécie descrita por ela, que é Leptodactylus virides. Bom, aqui ela participando de bancas, até mais ou menos 2011, ela estava participando ainda de banca. E o recadinho dela. Ela fala que teve muitos desafios. um dos desafios foi trabalhar sozinha à noite no campo. E, por causa disso, ela acabou trabalhando com girinos, porque isso possibilitava a ela, com dois filhos, trabalhar durante o dia. E ela fala sobre a importância também desse estudo de morfologia interna oral de girinos. Bom, a Denise Pitinini, conhecida como Denise Pitinini, depois ela, casa, passa a incorporar o CIEI. E a Denise é falecida, bem conhecida nossa. Ela também estava naquele... Eu procurei muito a foto dela naquele congresso, que eu tinha uma foto com ela, mas não consegui. A única foto que eu consegui foi essa daqui, com o Lori Witt. E ela trabalhava com citogenética, então, ela fazia muitas parcerias com o Vansolinia, que é uma parceria com essa espécie, é uma parceria com o Fred, lá da UERJ, e a Helena Bergalo, também da UERJ. Então, eles publicam aí a meivula nativo, que também é uma espécie em perigo, segundo a lista lá do ICMBio. Bom, a Regina Rebouças Spic. A Regina é baiana, mas ela vai trabalhar em São Paulo. Ela entra para o museu a partir de 1962. Inicialmente, quando ela entrou, em seguida é uma cópia do formulário dela de acesso, ela começa a fazer viagens trabalhando com peixes, mas ela está no laboratório do Vansolinia, e aí ela começa a trabalhar com répteis. Então, ela vai... Aqui é um outro registro de viagem, ela faz várias viagens, tanto para a Amazônia quanto para o Sudeste do Brasil, e acaba, então, descrevendo essas três espécies de lagartos, uma em parceria com o Vansolinia, mas duas isoladamente, só ela. Então, tem aí as espécies escritas para o Rela. Muito bem. Ana Maria Ramos Costa também é do Museu de Zoologia da USP. Ela era assistente técnica da coleção. A Regina foi pesquisadora, então, trabalhou na mesma época a Norma, a Regina e a Ana Maria. A Ana Maria é assistente direta do Vansolinia. A gente tem informação que ela era uma pessoa muito organizada, praticamente as folidoses eram todas feitas e entregues para o Vansolinia, e daí o Vansolinia trabalhava na identificação. Isso aí é um relato do Miguel Rodrigues. E a Ana Maria, a gente não teve contato com ela, não conseguiu. Ela é bem conhecida por causa desse livrinho aí, o Répteis das Caatingas. Então, ela é uma das autoras, junto com o Vansolinia e junto com o Lori Witt. Muito bem. Outra, ela também descreve essa espécie com o Vansolinia, com o Lobotatilos dalcianos, também em categoria de ameaça. Bom, aí a gente entra na Maria Luísa Bessac, nós vamos ter uma série de mulheres que trabalham com genética, citogenética. Então, a Maria Luísa Bessac, a Maria Luísa Bessac, ela trabalhou no Instituto Butantan, está ela ali com o marido, o marido é o Willy Bessac. Junto com ele, ela tem publicações de livros de biologia. E ela, em especial, eu chamo a atenção que a Bessac tem um trabalho com a Leonora Denaro, é a terceira autora ali. E a Leonora Denaro também a gente destaca, porque é esse trabalho que ela tem de citogenética com leptodatilídeos, mas ela é uma mulher que foi indicada, é uma mulher, uma pioneira que foi indicada por alguns pesquisadores, não foi só por um. A gente conseguiu pouca coisa sobre ela. Bom, aí vem Dona Alma, Dona Alma Romano Hogue, esposa do doutor Alfred Hogue. Ela entrou no Butantan em 1951. Em 1951, ela entrou para trabalhar com hematologia. Ela sabia línguas, aí ela conheceu o OG, e ela casa com o OG e vai para o laboratório ser assistente do OG. Então, diz ela que, por ela saber várias línguas e ser muito organizada, ele acaba capturando ela para o laboratório dele. Então, ela era responsável por receber os exemplares, também fazia folidose, também organizava a coleção. É uma pessoa, uma conversa muito boa. A espécie descrita por eles é Oxyropos giben. E o recado dela é imenso. Eu tentei pegar só o final. Ela escreveu uma... Ela foi falando comigo no telefone e foi editando, e eu escrevi. Depois eu vou disponibilizar isso, mas ela fala, A herpetologia foi, para mim, como um despertalar de uma flor. Cada pétala um encanto. Não desistam nunca. Bom, aí a gente entra a Maria de Fátima Domingos Furtado. Ela também trabalhou com venenos, mas a gente chama a atenção que, na época dela, como responsável pelo laboratório de herpetologia, a gente tem um aumento muito grande de espécimes dentro do Butantan, muito pelo esforço dela. E isso não só a gente vê escrito, mas também vê pelo relato das pessoas. Também uma pessoa que deu o depoimento dela e ela considera o trabalho mais importante dela. Esse trabalho, onde eles verificam uma diferença entre machos e fêmeas em relação ao veneno. E aí ela chama a atenção que ela acha esse trabalho mais importante porque são exatamente três mulheres que estão como autoras desse artigo. Então, aí mostrando que o veneno das jararacas fêmeas é muito mais potente, em maior quantidade e tudo mais. Ela manda esse recado, se na escolha da área de trabalho a qual vai dedicar a vida e estiver envolvido o coração, é seguir e ir em frente sempre. Bom, a Radeca, que já apareceu nos primeiros slides, também na citogenética, ela começa a trabalhar com anfíbios, depois ela passa também a trabalhar com serpentes dentro do Butantan. E o que acontece? Ela manda esse recadinho. Há um erro que cometi em minha vida científica e isso foi não publicar muito do que consegui, sempre achando que precisava demais para publicar. Isso é um erro fatal. Perfeccionismo demais atrapalha. Muito bem. Aí a gente vai para a Yati Açuda. A Yati também trabalha com a parte de citogenética. Ela ainda continua, apesar de aposentada, continua indo ao IB. Mas ela tem uma outra vocação hoje, que é... Ah, esqueci de falar que ela está... Ela descreve uma espécie com o Miguel Rodrigues. Ela fala que essa parceria foi muito importante para ela, para conseguir material, para os trabalhos dela, para os trabalhos de alunos. E, hoje em dia, ela se dedica exatamente à pintura. Eu achei maravilhosas as pinturas dela. Ela tem esse site. Então, quem quiser acompanhar, estou super afim de ter um desses quadros na minha casa. E vou chamar a atenção para uma outra que faleceu. Até entre a gente poucas conhecem, que é a Glória Moreira, que também eu tive a oportunidade de conhecer. Ela foi no encontro que a gente organizou lá em Belo Horizonte, em 1991. E a Glória faleceu, acidente de carro. Há quem diga que não tenha sido acidente. Por quê? Porque a Glória tinha uma atividade grande. Ela foi a precursora da coleção do INPA, de anfíbios, praticamente. E o que acontece? Tem gente que acha que ela era muito ativa politicamente. Então, ela estava vindo de uma reunião, parece, com madeireiros, e um caminhão de madeira atropelou o carro dela. Então, tem gente que considera que possa ter sido não um acidente. Então, a Glória Moreira está aqui. Lá no INPA, na entrada do pavilhão de coleções, tem essa homenagem para ela, com exatamente uma poesia, um estrofe, uma música do Vanzolini. Por fim, eu não podia, tem o barrismo mineiro, não podia deixar de falar da Vera Britz. A Vera Britz foi professora da Universidade Federal de Uberlândia, ela aposentou, mas continua ativa até bem pouco tempo. Ela trabalhou inicialmente com hematologia, mas também com comportamento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em consultoria. E, para terminar, porque a gente tem tempo, gostaria de ficar aqui um tempão contando história para vocês, porque foi muito prazeroso fazer esse trabalho, foi muito prazeroso para nós, Mari, saber um pouquinho mais sobre elas, ter a oportunidade de conversar com elas. mas a gente não consegue fazer nada sozinho. Foram uma série de pessoas que eu listei ali, que ajudaram a gente nesse processo, para achar telefone, fazer contato, e, inclusive, as próprias, as próprias herpetólogas que a gente listou aqui. Eu gostaria ainda de fechar com essa frase da Maria Fátima Furtado, com essa foto da Frida, dessa imagem aí de uma pintura, um autorretrato da Frida Kahlo, exatamente mostrando a gente, os nossos dois lados, o lado força e o lado coração. e a gente tem que conjugar esses dois lados perfeitamente para poder vencer todo o processo de adversidade que a gente está vivendo. Ok? Eu agradeço a presença de todos novamente e agradeço imensamente a todas vocês que me permitiram estar aqui hoje. Bom, pessoal, enquanto vai organizando aqui, a minha parte da Raquel ficou as pioneiras mais recentes da herpetologia. Eu não consigo, em tempo hábil, fazer como a Lu fez, contar um pouquinho que seja da história de cada uma delas. A gente não tem tempo suficiente, porque também, felizmente, quanto mais recente a gente vai vindo no tempo, maior é o número de herpetólogas. Então, a minha fala e da Raquel aqui é sobre as pioneiras recentes na herpetologia e a contribuição delas à comunidade científica, o reconhecimento para os seus pares e o legado às novas gerações. Bom, a gente precisava fazer um recorte também, o que a gente está chamando de pioneira recente. Então, as nossas pioneiras recentes são aquelas que se graduaram na década de 80, que tivessem pelo menos cinco artigos científicos publicados na área de herpetologia e que tivessem concluído orientações de pelo menos 20 pessoas. Então, a gente fez esse recorte para tentar enxergar um pouquinho melhor quem são essas mulheres. Já peço desculpas antecipadamente se alguém ficou de fora. Toda vez que a gente tenta listar pessoas, a gente corre esse risco de deixar alguém de fora. E, se algum de vocês souber de alguém que a gente está deixando de fora aqui, por favor, nos avise que a gente quer continuar com esse trabalho, com esse levantamento e ter essa história, poder contar um pouquinho da nossa história dentro da herpetologia. Então, essa busca nos levou a 36 mulheres distribuídas dessa maneira, que vocês estão vendo aí no mapa. Obviamente, no Sudeste tem mais mulheres, pelo histórico mesmo, mas as regiões Norte e Nordeste também não deixam de estar bem representadas. Então, eu vou começar a falar... Na verdade, eu vou fazer uma listagem mesmo de cada uma delas aqui, de cada uma das regiões do Brasil, mostrando quem são essas mulheres. Então, começando pela região Norte, a gente tem a Adriana Malvazio, que está no Tocantins. No IMPA, nós temos a Albertina e a Cláudia Keller. Também, em Manaus, nós temos a Irmelinda, na UFAM. E, em Belém, nós temos a Aninha Prudente, a Cláudia Azevedo Ramos, a Maria das Dores e também a TC. Então, essas são as pioneiras recentes da região Norte do país. Na região Nordeste, a gente começa no Rio Grande do Norte com a Elisa Freire, famosa Juju, como ela se autodenomina Juju Porreta, comedora de lagarto do Nordeste, segundo ela. No Maranhão, nós temos a Gilda Andrade e a Larissa Barreto. A Diva Borges Nojosa, em Fortaleza. E, na Bahia, a Flora Juncar, a Maria Lúcia Del Grande e também a Rejane Lira. E, na Universidade de Pernambuco, nós temos a Miriam, que, inclusive, é uma herpetóloga que eu não tive ainda a chance de conhecer. Está na Universidade Federal de Pernambuco. Na região Centro-Oeste, nós temos três pioneiras, uma em cada estado. Em cada estado, na verdade, a gente tem a Cris, no Mato Grosso, a Wanda, no Mato Grosso do Sul, e a Betinha, em Brasília. Na região Sudeste, onde a gente tem a maior parte das pioneiras recentes da herpetologia, a Ana Maria, no Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora, a Bernadette e a Rosemarie. Em Minas, a gente tem a Luciana Nascimento, que acabou de falar com vocês. Em Belo Horizonte, a Maria Rita, em Ouro Preto. E eu fiz uma sobreposição, porque, para mim, a Vera Lúcia tinha graduado na década de 80. Desculpa, mas a Lu já falou da Vera Lúcia, que está em Uberlândia. No estado de São Paulo, nós temos a Denise Rosa Férez e a Kátia Pelegrino. Temos as meninas do Butantan, Selma, a Marta, a Eliana e a Maria da Graça Salomão. E, na região sul, a Laura e a Sônia Sequin. E também a Carmen e a Noeli Zanella, que estão em Passo Fundo. Bom, essas 36 pioneiras recentes da herpetologia foram responsáveis pela formação de muitos que estão aqui hoje, nesse auditório. Várias delas estão aqui também, com a gente. e são responsáveis também pela publicação de mais de 1.880 artigos científicos e pela formação de mais de 2.483 pessoas, pela orientação em assuntos relacionados à herpetologia de 2.483 pessoas. Então, a participação delas na formação dessa geração atual de herpetólogos que estão aqui é imensa. Apesar disso, o reconhecimento ainda não tem acontecido como a gente gostaria que acontecesse. No ano passado, nós tivemos a oportunidade, no primeiro Onfoco, de oferecer um prêmio, que era o Prêmio Berta Lutz, onde a gente estava buscando herpetólogas importantes na conservação de anfíbios no Brasil. E, inicialmente, a nossa ideia era oferecer o prêmio a apenas uma herpetóloga. Aí, na hora que a gente começou a avaliar, ver as pessoas, a contribuição das pessoas, a gente foi percebendo que não dava, a gente tinha perdido tempo demais em homenagear essas pessoas que merecem ser homenageadas e não dava para ser uma pessoa só. Então, a gente resolveu homenagear dez delas. Na verdade, não estão só apenas essas da década de 80, tem algumas mais novinhas aí também, mas a gente teve outros critérios e também são aquelas que trabalham principalmente com conservação de anfíbios. Então, vocês podem ver ali algumas dessas pioneiras recentes que foram homenageadas no ano passado. A Raquel vai dar continuidade aqui à nossa fala. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou falar, então, um pouquinho, dando continuidade aí, como que está o cenário atual das mulheres na herpetologia. Bom, para levantar esses dados, a gente fez uma busca de currículo Lattes. Então, a gente foi em buscas avançadas no currículo. Colocamos todas essas palavras-chave aí nas nossas buscas. Não vou listar por causa do tempo. Então, filtramos, buscamos só doutores. A gente pegou pessoas brasileiras e estrangeiros, mas os estrangeiros só aqueles que estavam atuando no Brasil. E aqui na área de atuação profissional, a gente filtrou em ciências biológicas e zoologia. Então, essa busca gerou 1.756 currículos. E essa equipe incrível aí de mulheres fez uma filtragem desses currículos, totalizando, então, 508 currículos analisados. Porque quando a gente joga aquelas palavras-chave, sei lá, se a pessoa participou de uma banca de alguém que é de herpetologia, essa pessoa estava lá, mas não necessariamente é um herpetólogo. Então, herpetólogos mesmo, tanto homens quanto mulheres, foram 508 currículos analisados por todas aquelas meninas, que eu mostrei anteriormente, totalizando, então, 205 currículos de mulheres e 303 currículos de homens. Todos os resultados, todos os números que eu vou mostrar aqui agora são proporcionais, não são valores brutos. Então, eu peguei o dado e dividi pelo número de mulheres ou o número de homens para não ser injusta também com os homens. E, obviamente, como eles são em maioria, eles teriam mais resultados, obviamente. Além disso, eu fiz algumas buscas adicionais, como a nossa lista de sócios da SBH. Procurei também, eu olhei também anais de eventos, a participação de mulheres em eventos de herpetologia. Bom, então, começando com a anais de eventos, eu fiz um levantamento da primeira autoria. Então, a partir de agora, tudo que está em roxo são mulheres, tudo que está em verde são homens. Então, não me surpreendeu muito esse dado, na verdade, que é bastante até equilibrado, a gente vê que aqui nos últimos eventos a gente tem até mais mulheres como primeira autora de trabalhos. Isso não me surpreende muito, mesmo porque quem publica anais de eventos é a maioria alunos de graduação e pós-graduação. E a gente sabe que o número de mulheres e homens nessa fase da carreira ainda é bastante equilibrado. Porém, um dado que me chamou bastante atenção é quando eu comecei a observar quais são os resumos com autoria exclusiva masculina e autoria exclusivas femininas. Então, a gente vê aqui um número bem maior de homens publicando juntos. Então, homens, a gente brinca de ter mais aquela broderagem mesmo, então, homens estão trabalhando juntos e isso a gente consegue ver, inclusive aqui nos anais de todos os congressos. Só peguei os anais dos congressos brasileiros de herpetologia. E esse dado me chamou muita atenção e me fez lembrar desse artigo. Nesse artigo, eles pegaram três classes de graduação nos Estados Unidos e eles pediam para as pessoas, para aqueles alunos, falarem quem é o cara ou a mulher mais esperta, mais smart, que eles falavam no artigo. Então, a gente pode ver que a maioria das pessoas que eram apontadas como mais espertas eram homens. Mulheres que estão aqui em laranja só apareciam na quinta posição. E aqui o número, esse número que está embaixo, são as notas dessas pessoas durante o curso. Então, a gente vê que não necessariamente a pessoa mais, de fato, que tira as melhores notas eram apontadas como as mais smarts. E essa classe B aqui me chamou bastante atenção porque o homem que foi apontado como o mais legal da turma teve 52 nomeações, enquanto a mulher mais legal da turma, a mais esperta da turma, teve apenas nove indicações. E aqui esse gráfico mostra também justamente isso, que é o número de nomeações proporcionais dessas pessoas que estavam sendo indicadas como as mais espertas. Então, tem sempre um número maior para homens, enquanto que mulheres sempre têm um equilíbrio entre as... É mais coerente com as notas. É mais coerente com a realidade daquela pessoa, porque, às vezes, a pessoa é realmente inteligente e ela era apontada como uma pessoa inteligente. E isso me chamou muita atenção justamente por conta desses dados. Os homens realmente se acham, normalmente, que homens são mais espertos, então, às vezes, eles acabam se agrupando mais. E queria chamar a atenção que isso não necessariamente é verdade. No Anfoco, teve esse prêmio Jovem Conservacionista que não era exclusivo para mulheres. E os três primeiros colocados foram mulheres. Na Bolsa Congresso que a SBH ofereceu, também não tinha nenhum requisito para gênero. E quem ganhou foram 12 mulheres e 3 homens. Então, a gente vê que essa brodeiragem realmente acontece e que não condiz necessariamente com a realidade. não está apenas em graduação e pós-graduação. Isso acontece também com profissionais já formados. Então, se a gente olha os palestrantes convidados em eventos, a gente vê que sempre são mais homens que estão sendo convidados para eventos de congressos. Aqui no Simpósio de 2016, que a SBH promoveu, a gente já estava com essa ideia de equilíbrio. Então, foram 5 mulheres e 5 homens. O Anfoco também tinha uma perspectiva de tentar trazer mais mulheres. Então, foi um evento que a gente viu mais mulheres do que homens até. E o Congresso aqui também foi equilibrado. Foram 5 mulheres e 5 homens. E isso já é um grande avanço. Então, a gente vê que a gente está começando a realmente pensar nessas questões. Eu chamo até a atenção para o Congresso de Salvador, que não teve nenhuma mulher convidada como palestrantes principais. A mesma coisa acontece também com a participação de listas de espécies. A Lu já até mostrou uma foto do que aconteceu recentemente. Isso aqui foi o levantamento do currículo LATES. E aqui embaixo foram dados oferecidos pelo ICMBio. Então, a gente vê que sempre tem muito mais homens participando das listas de espécies. Então, só para ilustrar uma foto de alguns eventos, realmente é difícil encontrar mulheres nesse tipo de evento até hoje. O exemplo que a Lu mostrou aconteceu esse ano. Bom, com relação às orientações, esse gráfico em cima é a orientação de alunas mulheres. Então, em roxo são mulheres orientando alunas mulheres. E em verde são os orientadores homens orientando mulheres. E a mesma coisa embaixo são para homens. Para alunos homens. Então, um dado que a gente vê é que homens orientam muito mais. A gente pode ver em verdinho. E um outro dado interessante aqui que eu comecei a observar é que homens, se a gente for comparar isso aqui com isso aqui, a gente vê que homens orientam mais mulheres na iniciação científica do que homens. Então, aqui são as alunas mulheres, aqui alunos homens. Só que isso começa a mudar, esse perfil começa a mudar quando a gente chega para o doutorado e para o pós-doutorado, que é justamente quase que um spoiler aí do que a Natália vai apresentar, que é sobre vazamento de duto. Então, eu não vou me ater muito nisso aqui, porque senão eu vou acabar entrando no tema da Nath. E aqui eu peguei aqueles mesmos dados e fiz uma proporção de orientações feitas por mulheres dividido por orientações feitas por homens. Então, os orientadores homens estão no denominador. Então, quanto mais homens orientando, menor o número. Então, a gente vê que mulheres orientam mais mulheres e que quando a gente vai chegando para o pós-doc, esse número realmente vai ficando bem alarmante. Bom, e com relação à sociedade brasileira de herpetologia, essa é a proporção entre mulheres e homens. Aqui eu fiz uma linha ali dos 50%. A gente está abaixo, a gente ainda não conseguiu um equilíbrio entre mulheres e homens. Mas a boa notícia é que a gente está melhor do que muitas sociedades. Esse artigo aqui fala que a maioria das sociedades tem uma proporção de mais ou menos 30% de mulheres. Então, a SBH nem está tão ruim assim, mas a gente está tentando melhorar isso ainda. E esse aqui foi um artigo que eu fiquei bem chateada, na verdade, só conhecê-lo agora, porque me deu vários insights para melhorar a SBH. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou a tesoureira da SBH atualmente. não serei mais no próximo ano, mas já encaminhei esse artigo aí para o pessoal da próxima diretoria, porque tem várias ideias interessantes para serem adotadas aqui. Então, nesse artigo, eles viram, eles analisaram 202 sociedades de zoologia, sendo 68 focadas em áreas, disciplinas, e 134 em grupos taxonômicos. Então, um dado superlegal é que eles viram que essa barrinha aqui é a porcentagem de sociedades nessas áreas que têm um statement de igualdade de gênero. Então, sociedades que publicam explicitamente sobre igualdade de gênero, eles têm mais mulheres. Então, se a gente for reparar a barrinha aqui, a gente pode perceber essa aqui, todos que têm um statement sobre igualdade de gênero têm mais mulheres entre os membros. E uma outra coisa que chama a atenção também é que esse símbolo aqui são os cargos diretivos da sociedade. Então, quanto mais mulheres entre os membros da diretoria, mais sócias mulheres têm também. Isso aqui foi um dado que eles levantaram. Então, para a próxima sociedade, o dever de casa é fazer esse statement. E a gente já tem agora mais mulheres na diretoria. Inclusive, a gente conseguiu ontem aprovar três mulheres para o Conselho Deliberativo. E aqui, só para finalizar, meu último slide, esse mesmo artigo, eu não vou entrar em detalhes, eles apontam várias medidas para melhorar a igualdade de gênero dentro da sociedade e dentro dos eventos. Então, um deles, eu até quero, não vou entrar em detalhes, mas um deles que eu quero chamar a atenção é esse aqui, o Family Friendly Polites, que já está sendo feito nesse congresso, que é o HerpetoKids, já ajuda bastante para mães que precisam vir para o congresso. E a comunicação sobre inclusão, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu queria agradecer as meninas do LATS, as manas do LATS, e ao ICMBio, que dou dados, e, além de muitas outras pessoas, que, assim como a Lu falou, nos ajudaram na coleta desses dados. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, ou Nath. Eu vou apresentar, então, uma palestra sobre vazamento de duto, que, na verdade, é um termo metafórico, para falar sobre evasão de alguma coisa por algum duto, que, nesse caso, vão ser as herpetólogas brasileiras, tentar identificar se isso ocorre. E a palestra é onde estão as herpetólogas brasileiras. Então, vamos tentar pontuar aí. Então, eu chamo a atenção aqui que esse termo vazamento de duto, ele não é tratado agora, que essas discussões estão mais frequentes. e nem desde 1996, que foi quando a doutora Pell, ela abordou sobre isso. Eu encontrei artigos de 1920 e poucos e tal, que já se falava sobre vazamento de duto. Mas esse artigo eu achei interessante, porque ela pontua que em 20 anos houve um aumento, desde décadas anteriores, ela reconhece que houve um aumento de mulheres doutoras e composições acadêmicas, de cargos de chefia e diretorias, mas ainda é desigual. E aí ela apontou a quatro períodos críticos no desenvolvimento das mulheres que podem desfavorecê-las ou deixá-las em desvantagem em relação aos homens. Então, o primeiro deles é a primeira infância, em que as meninas são colocadas a pensar que elas não são capazes de fazer algum tipo de coisa, que seria só coisa de meninos, então isso não é coisa para meninas. E aí isso vai gerando um sentimento de incapacidade nas meninas em desenvolver qualquer coisa que elas queiram desenvolver. O segundo ponto que ela fala é sobre a adolescência, então as meninas começam a menstruar, elas começam a ter o corpo mais desenvolvido, mais no formato feminino, adulto, e aí elas são muito mais olhadas pelo formato do seu corpo do que pela capacidade de inteligência delas. E aí o outro ponto é a entrada na universidade, na graduação, onde ela vai se expor, e muitas delas vão embora da casa dos pais para estudar, mas ainda enfrentam desafios para entrar nos laboratórios e poder atuar como nas suas ICs ou nas suas pesquisas, no começo da sua carreira científica. E o último ponto é a entrada na pós-graduação, que daí ela já sabe que... Hoje em dia a gente sabe muito mais do que a gente pode, mas as meninas enfrentam dificuldades em se associar a laboratórios, e ela reconhece isso desde essa época. Uma das iniciativas interessantes e mundiais é uma iniciativa da Unesco, que é o Human in Science, e que a gente tem até uma herpetóloga premiada aqui, que é a Fer Berneck. E a Unesco está com programas muito interessantes para tentar diminuir essa desigualdade entre mulheres. E aí aqui ela coloca o famoso vazamento do duto, em que as meninas se formam nos seus bacharelados, elas vão para o mestrado na mesma proporção, entretanto, isso diminui no doutorado, e aí, quando elas vão ocupar as carreiras científicas de fato, se firmar como pesquisadoras profissionais, elas são apenas 28%, em detrimento a 72% dos homens. Então, eu chamo a atenção para isso, a gente tem a formação, a gente faz o doutorado, mas a gente não ocupa a mesma quantidade, a mesma proporção de espaços nessa carreira. E aí aqui é um outro dado da Unesco, talvez um pouco desatualizado, mas é de 2013, é a proporção de mulheres pesquisadoras nos países. Então, o Brasil está aqui em uma escala de 45% a 55% de mulheres atuantes como pesquisadoras. E aqui eu chamo a atenção no Mianmar, que tem de 70% a 100%, o que é um dado que eu achei um pouco estranho, mas, enfim, não fui checar sobre essa altíssima proporção de pesquisadoras mulheres. E os Estados Unidos não entrou, a região da América do Norte não entrou, porque, não sei porquê, mas nesse mapa eles não posicionaram os dados desses países. Aqui é um artigo de 2019, que ele, na verdade, foi feito depois do Congresso Latino-Americano. Então, a gente tem até intenções de fazer um artigo dessa mesa redonda, com todos esses dados que a gente coletou para fazer essa mesa para vocês. E aqui, um dos dados interessantes é que, quando o homem é o chefe do laboratório, o último autor, a proporção de mulheres, isso aqui são as revistas que as meninas e um menino selecionaram para fazer a busca de informações, de autorias. Então, tem revistas de ecologia e zoologia, tem a Sagem, inclusive, que é essa última aqui, Filomeduz, Herpetológica, e aí eles viram as proporções de mulheres que são autoras nos trabalhos quando o homem é o chefe de laboratório e quando a mulher é. Então, vejam a proporção de mulheres mais baixas quando o homem é o chefe do laboratório e a proporção mais alta quando a mulher é a chefe de laboratório. Aqui é em relação aos países da América Latina. Então, aqui, por exemplo, a Argentina tem aproximadamente 60% de mulheres quando são as mulheres que lideram esses laboratórios e o Brasil fica em uma proporção de 50%. Então, a Raquel já explicou como é que a gente tentou encontrar esse vazamento de duto na herpetologia brasileira. Então, a metodologia foi a plataforma LATS, a gente fez uma busca avançada, a gente ditou uma data fixa e a gente selecionou os doutores brasileiros e estrangeiros, as palavras-chave que a Raquel mostrou e a atuação profissional dentro da grande área de ciências biológicas e sub-áreas zoologia. Então, os resultados foram 1.752 nomes. A gente está com os números um pouco distorcidos, mas eu fiz outras seleções e acontece isso mesmo. E aí a gente teve que definir quem são os herpetólogos. Então, aí a gente teve que falar, poxa, pessoas que trabalham... O que é o herpetólogo? Pessoas que trabalham com veneno de sapo em laboratórios de bioquímica são herpetólogos? São. Então, doutores com herpetofauna, a gente posicionou eles como herpetólogos. Então, fisiologistas, ecólogos, zoologos, não só pessoas que identificam espécies, é aquele padrão mais comum de herpetólogos que a gente conhece. Então, a gente achou pessoas que atuam em diversas áreas com herpetofauna e têm a tendência de trabalhar com herpetofauna. Então, a gente encontrou 507 doutoras herpetólogas e herpetólogos. Então, desses, 303 têm doutorado em herpetologia que são homens, 204 mulheres. Aqui, então, uma porcentagem desses dados. Então, dentro da herpetologia brasileira, 60% dos doutores são homens e 40% são mulheres. Desses, quem fez pós-doutorado, 139 homens têm o pós-doutorado, 91 mulheres são pós-docs, e a mesma porcentagem, 60%, em detrimento a 40%. Que atuam como docentes. Então, aqui entra professores titulares, associados, adjunto, todos esses termos aí que é dentro da nossa carreira. Então, 140 homens são professores e 81 mulheres herpetólogas brasileiras são professoras. E aqui a porcentagem aumenta um pouquinho, 63% homens, 37% professoras. Desses, quem tem Bolsa Produtividade CNPq? 39 homens, 16 mulheres. Então, aqui aumenta mais essa diferença. Então, 71% dos homens têm Bolsa de Produtividade e 29% das herpetólogas. E aqui a proporção dos níveis das Bolsas. Então, nível 2 de Produtividade CNPq são 20 homens e 10 mulheres, 1D, 8 homens e 1 mulher, 1C, 4 homens e 2 mulheres, 1B, 2 e 2, e 1A, 5 homens têm aqui no Brasil, os herpetólogos, e 1 mulher, que é a doutora Albertina. Para quem quer saber. A participação em bancas de TCC. Então, aqui está um número equilibrado, razoavelmente equilibrado, que são convidados. Aqui, para participação em banca de mestrado, esse número para homens aumenta, então, eles são mais convidados para compor bancas de mestrado. Aqui, participação em bancas de qualificação de doutorado, 60% dos homens e 40% das mulheres são convidadas. Participação na banca da tese de doutorado, propriamente dita, 66% dos homens e 34% das herpetólogas são convidadas. Aqui, em comissões julgadoras, para concurso de professor titulares dentro da nossa área, 60% homens e 40% mulheres são convidadas. E aqui, comissão julgadora de concurso público, e daí entra todos os outros tipos de concurso, fora professor titular, 83% homens e 17% mulheres. Então, a pergunta inicial era essa, se existia vazamento de duto na herpetologia brasileira. Então, resumindo, a gente tem uma proporção de 60% a 40% doutorado em herpetologia. Essa proporção fica um pouco mais desigual quando o cargo é para docente, quando, em relação às bolsas de produtividade, isso aumenta ainda mais a desigualdade, e comissão julgadora de concurso público aumenta ainda mais a desigualdade. Então, diante desses números reais e exatos, baseado em uma busca exaustiva, em que as mesmas meninas participaram, olhando currículo por currículo, existiam muitas dúvidas nesses currículos, porque as pessoas, muitas vezes, não preenchem direito os currículos, e aí a gente tinha que ficar lapidando isso, a gente conseguiu, em vários dias, em várias meninas, conseguir chegar a esses números. Então, esses números são reais, são metodológicos, e eles expressam, sim, um vazamento de duto da herpetologia brasileira. Então, era isso. Eu queria agradecer, especialmente, a Clarice e a Dani, que tiveram a ideia do simpósio, da mesa redonda, e, por fim, a gente juntou as forças. Quero agradecer, especialmente, a Adri, Jequel, que começou comigo essa montagem de como a gente ia delinear todo esse estudo. A Sara Manja, Vivian Trevini, Mariane Targino, Ana Paula Costa Rodrigues, Jessica Albuquerque, Daniela Genari, Marcella Bastos e a Fer Werneck, que também me orientou a melhorar essa contribuição para vocês, essa palestra de como ela seria e os estudos que eu poderia e que a gente poderia estudar para montar essa palestra. Então, é isso. Obrigada. Boa tarde, né? Boa tarde, gente. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui. Minha mãe vai para o mato pegar cobre e jacaré. e agora, né? Então, nós somos as duas herpetomães que estão aqui representando todas as herpetomães que já passaram por alguma dessas dificuldades que a gente vai falar. Eu sou a Dani França, que está a Robertinha, pinto. Então, vamos lá. Então, quem somos? Eu já falei para vocês, vamos falar um pouquinho. Eu também sou mais conhecida como mamãe ou véia, como meu filho de 10 anos já me chama, que são eles ali. nas horas vagas, eu tento ser pesquisadora, professora, divulgadora científica e também fazer um pouquinho de educação ambiental. Bom, eu sou a Roberta. Como eu passo? Sou um bocado de coisa e atualmente cada vez mais coisa, não deu para botar tudo. sou coordenadora do Museu de Arqueologia da Universidade, sou vice-coordenadora agora, porque eu era coordenadora até três meses atrás do Comitê de Ética, sou professora da graduação de Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental da mesma universidade, sou colaboradora do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento de Processos Ambientais também da mesma universidade, chefe do laboratório e pesquisadora associada. E ainda, sou mãe dessa criatura linda que é a Letícia, que me exige muito tempo também e é também divulgadora científica. Bom, isso tudo porque a gente decidiu fazer uma coisa que a gente... Vamos fofocar um pouquinho. Não deveria ter resolvido fazer. Então, ser ou não ser mãe, eis a questão. A gente fez um questionário também, a gente levantou um questionário e a gente passou para herpetólogas, a gente passou no grupo de WhatsApp, esse questionário também foi divulgado de outras formas, mas principalmente no grupo de WhatsApp das herpetólogas brasileiras e foi um questionário respondido por herpetólogas, mães ou não mães. Então, a gente tem perguntas direcionadas mesmo para aquelas que não são mães. Então, aqui, qual a sua condição em relação à maternidade? Várias responderam aqui, só para a gente ter alguma noção, algumas falaram que não querem ser mãe nunca, algumas que já pensam sobre o assunto, mas que por enquanto não, e a gente queria também entender o porquê dessas respostas, por que algumas querem ser mãe, outras não querem, o que levou as herpetólogas a responder isso para a gente. Então, gente, antes de tudo é importante a gente falar que existe uma obrigação muito grande da sociedade como mulher de você ser mãe. Então, isso não é uma obrigatoriedade feminina, essa é uma opção, é uma opção que a gente está levando em consideração ao peso que ela é perante a escolha entre ser cientista e ser mãe, porque parece que existe uma polaridade entre isso, e a gente quer mostrar justamente o contrário. esse momento é crítico, porque por muito tempo, não foi o caso da Dani, talvez, mas por muito tempo eu adiei os meus planos de ser mãe, porque eu sempre sonhei em ser mãe, porque eu ouvia frases do tipo não engravide durante o mestrado, não engravide durante a iniciação de estudos, não engravide, era basicamente isso que tínhamos falado. Então, aqui a gente tem outra pergunta, você acha que o fato de ter escolhido a carreira acadêmica influenciou no fato de querer ou não ser mãe mais do que influenciaria se tivesse escolhido outra profissão? É muito sério que a gente tenha que escolher isso, e é muito sério ver que 43% das mulheres respondeu que sim, que o fato de ter escolhido ser petóloga, de ser pesquisadora, influenciou sim na escolha. É muito sério a gente ter que escolher, e a gente não ter a opção de ser pesquisadora e mãe também. Então, a gente precisa, a gente precisa ter a opção de ser as duas coisas. Não é justo que a gente tenha que escolher, se eu quero ser mãe e quero ser pesquisadora, eu não posso ter só uma coisa, eu posso ter as duas coisas, eu posso ser as duas coisas. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que essa porcentagem mude, a gente precisa fazer isso urgente, porque se as meninas deixam de ser mães para ser pesquisadoras, mas elas querem ser mães, elas vão ficar frustradas em algum momento da vida. Opa. Aqui também a gente perguntou quem veio primeiro, maternidade, a profissão, e esse número grande aqui é das meninas que ainda não são mães, e aqui, olha só, 11%, ou seja, a maioria das que são mães foi após passar no concurso de docente. que basicamente foi o meu caso e que eu fui boicotada socialmente, porque era imposto a mim que eu só poderia ser mãe a partir do momento que eu passasse no concurso. Então, se alguém tiver essa opção agora, vai ficar cada vez mais difícil ser mãe, porque passar em um concurso está cada vez pior ainda. É, inclusive, eu sou uma, eu acho que eu sou uma exceção nisso, porque eu saí da faculdade, eu defendi meu TCC já, grávida do meu filho, eu tinha 21 anos, então, isso não é muito comum na academia, mas eu tinha 21 anos quando eu tive o Ernesto, meu primeiro filho. Então, por isso, muitas pessoas me perguntavam como que você consegue, e eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, era um outlier, que era uma coisa que não era muito comum, até que a gente começou a se conversar sobre essas coisas. Então, a gente simplesmente, eu não sabia, eu não tinha ajuda, não tinha nada, e mesmo assim, eu acabei tendo o que ser, que é uma coisa que não acontece muito, geralmente as mulheres são mães mais tarde, porque não tem apoio, a gente não tem apoio. E aí, aquela coisa, eu estou grávida, e agora? Eu não posso fazer nada. Aqui, a gente tem a foto minha com o Ernesto na primeira expedição de campo dele, ele tinha sete meses lá na reserva de Murici, na expedição para buscar a Bótropos Muricienses, ele ficava na barraca, ali com a Paulinha, eu engravidei durante o doutorado, então, no primeiro mês de doutorado eu engravidei da Paulinha, então, eu tive que meio que cortar minha licença maternidade para correr um pouquinho. Então, mostrando aqui para vocês que é possível, né? mas como a maternidade mais impactou na sua vida profissional, ou acadêmica, ou não, de que forma? A gente fez essa pergunta também. Então, 58,6% falaram, ah, não, isso aqui não são mães, mas 15,5% falou que a produtividade diminuiu. Por que será? Você quer falar alguma coisa sobre isso? E você acha que o fato de ter filhos afeta a carreira de homens e mulheres igualmente? 86,2% acham que não, que afeta mais a carreira das mulheres. E aí, uma reflexão, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Então, a maternidade teve impacto negativo na sua carreira? Isso é perguntado para nós o tempo todo, né? E aí, o que eu quero mostrar para vocês, é que como que a gente pode falar que a maternidade tem um impacto negativo na nossa carreira? A maternidade não tem impacto negativo na nossa carreira. O que tem impacto negativo é a falta de incentivo, a falta de apoio que a gente tem. Então, a maternidade não traz impacto negativo nenhum. A gente nunca pode falar isso. Quer falar alguma coisa? Essa é a minha filha dormindo durante uma apresentação em que eu estava apresentando um projeto belíssimo lá no museu e estava toda a equipe local de jornal. E aí, ela não aguentou. Os meus alunos aconchegaram ela direitinho, mas ela se lida bem com essa situação. Ali a Paulinha recebendo o prêmio de segunda melhor foto no congresso passado junto comigo. E aqui, minha defesa de doutorado, que o Ernesto estava lá no fundo e mostra ele aproximando. No final, ele já estava defendendo junto comigo também. Opa! O que aconteceu? Ops! Deu zica? Acho que agora foi. Pronto. É aí. É aí? É isso. A falta de incentivo. Não, o próximo. Espera aí. Isso já foi, né? Não, a gente está bem... Gente, uma coisa muito importante em falar em semana é que a gente é boa de resolver problemas rapidamente. É, é. Então, o que realmente traz impacto? A falta de dinheiro, porque, imagina, no meu caso, eu passei muitos perrengues, porque, como eu falei, eu tive filho, eu tive o filho e depois fiquei mãe solo, né? Então, a gente acaba tendo que se virar com bolsa de mestrado e doutorado, e isso é muito complicado. As bolsas, vocês sabem que não dá nem para sustentar vocês mesmos, imagina com criança, né? Então, é muito complicado. E falta de apoio institucional, que foi o que a gente disse, falta de políticas públicas, o machismo enraizado também, né? Quem é... Vários homens vêm, às vezes, para o Congresso, têm filho, mas eles não são perguntados, e aí? Por que você não trouxe sua criança? Com quem ficou sua criança? A gente é perguntado a isso o tempo inteiro. E a falta de empatia também. E você já ouviu comentários desagradáveis sobre a maternidade dirigidos diretamente a você ou a colegas que possuem filhos? A gente perguntou para as meninas, 86% disseram que já ouviram, gente. Isso aqui também é muito sério. E, por causa disso aqui, muitas decidem não ser mães, tá? Você já deixou de participar de eventos científicos, como palestras, simpósios, cursos e congressos pelo fato de ser mãe? Olha isso também. 32,6% disseram que sim, né? Ou seja, a maioria das que são mães ali que vocês estão vendo disseram que sim. E aí vocês viram, não sei quem viu também na abertura do Congresso que a Paulinha estava lá causando, né? Eu tive que sair antes, inclusive, é muito complicado. Então, a gente, nesse Congresso, felizmente, a gente teve, inclusive, Herpeto Kids, que já foi uma iniciativa, é um começo, a gente precisa ter mais iniciativas como essa, para que isso aqui, esse número não aumente, só diminua. Existem incentivos para que as pesquisadoras e outras profissionais da herpetologia que desejam ser mães possam continuar suas carreiras? Então, algumas falaram que estão começando, né? E, realmente, estou falando aqui do Herpeto Kids para os congressos, né? A gente tem algumas, você vai falar disso, né? As iniciativas. Tem algumas iniciativas que estão começando, mas 36,8% ainda não conseguem ver que existem essas iniciativas. Essa é a sua parte. Minha parte? Ah, é. Aqui tem uma das iniciativas, né? Que a Faperge lançou editais com novas regras para mães, então, descontam um ano do currículo das mulheres que são mães. Acho que... Pode passar. Pode passar. Pode passar. Mais uma. Então, aqui são outras, né? Tem o Parenting Size. Em 2017, o Instituto Serrapilheira lançou um edital de jovens pesquisadores recém-formados, né? E foi o primeiro ano que eles inventaram um fator de correção para mães. Isso foi uma iniciativa incrível e eles têm mantido também. Então, nesse fator de correção, eles botaram que mães que têm um filho teriam um prazo de formado de mais um ano a corrigir pela produtividade, né? E dois a mais filhos de mais dois anos. E ainda o Conicet também tem uma iniciativa nesse intuito, né? Também de prorrogação em prazo de limite das candidatas à Bolsa de pós-graduação por cada filho. chegando até três anos para quem tiver três filhos ou mais. A Dani esqueceu de falar, mas ela teve um problema da troca das bolsas na licença maternidade que ela acabou perdendo por um problema de troca de bolsas. Isso é uma coisa que as agências tinham que ter previsto, né? Eu fiquei muito indignada na época. Eu tive que encerrar meu doutorado quatro meses antes do prazo porque, inclusive, eu não consegui... Já vou me desculpar logo aqui, né? Que eu não consegui entregar a filogenia de apostoleps justamente porque eu tive quatro meses a menos. Então, eu fiz só revisão taxonômica. E o que aconteceu? Eu tinha a Bolsa Capes e troquei para a Bolsa Fapesp. E, aí, nisso, eu perdi os quatro meses de prorrogação porque a Fapesp não assumiu o prazo. A Capes também não quis. Ninguém assumiu. Então, toma que o filho é teu, né? E eu fiquei, simplesmente... Como é que eu ficaria... Eu tinha a prorrogação. O programa me deu a prorrogação. Mas eu não tinha quatro meses de bolsa. Então, seriam quatro meses que eu teria de prorrogação sem dinheiro. Como é que se sustenta criança sem dinheiro? Então, não tem condições. Como é que se sustenta, né? Como é que se sustenta? A gente ainda dá um jeito. Agora, com as crianças, não tem como. Então, não tinha jeito. Outra iniciativa Human Academic Found são recursos para assistência em pesquisa durante a licença maternidade ou recursos para o deslocamento dessas mães cientistas dentro e fora do país para a participação de eventos. A outra também é a American Association. Ela tem uma assistência financeira para as conferências dessas mães. E, além... Esse auxílio financeiro, ele gera um auxílio para os filhos ficarem com babás ou em creches. E isso tem tido uma resposta clara no aumento de produtividade científica dessas mães. Bom, o Parenting Science criou... fez várias análises com relação a esse tipo de problema que é causado na maternidade. E eles viram que existe um impacto de quatro ou cinco anos no nível de produtividade... Pode passar, Dani. Isso porque quem cuida majoritariamente dos filhos são as mulheres. Bom, essa é a minha pequenina. A gente também teve um resultado com relação... A gente fez uma brincadeirinha com a minha produtividade para a gente saber quando que teve maior produção científica. e a minha menor produção foi justamente após o nascimento dela, em que eu decidi ficar um ano sem participar de nada, me dedicando a ela. Não consegui, falei, miseravelmente. Quase enlouqueci, porque esse negócio de assistir desenho animado e conversar com criança o dia todo não deu para ver. Mas, logo depois, eu entrei dentro da universidade e aí a minha produtividade aumentou, assim, consideravelmente. No meu caso, só falar rapidamente que eu não tive essa métrica, porque eu fui mãe desde o começo, desde que eu me tornei cientista, então, para mim, é um pouco mais complicado medir isso. E, apesar das pessoas acharem que a maternidade é um fator que não influencia, que influencia negativamente, o nosso poder cognitivo de organização e objetividade, ele superou todas as expectativas. E, de fato, a gravidez, ela altera o cérebro da mãe, porque ou é isso ou a gente não sobrevive. Então, é curioso a nossa produtividade diminuir, mas tudo melhora. Por que a produtividade diminui? Está tudo muito melhor. Estão aqui mostrando um pouquinho como é que é essa questão da licença-maternidade nos países. E aí a gente vê que aqui tem alguns países que dão menos de 12 semanas, alguns de 12 a 13 semanas, e alguns poucos aqui que dão mais de 18 semanas, que seria o ideal. Mas, no Brasil, ser cientista nem é profissão, é balbúrdia. Então, aqui no Brasil, isso ainda precisa melhorar muito. Essa questão da licença-maternidade para as bolsas, isso é bem recente, se não me engano, é de 2012, antes nem existia isso. E, quando acontece, como no meu caso, eu ainda perco. E aquela coisa, a gente acaba parando de produzir, e aí isso pode prejudicar muito num concurso depois e ninguém está medindo isso. Então, o Parenting Science, hoje, eles aconselham que as mulheres coloquem no currículo, não sei se você colocou no seu, no meu está lá, que eu fiquei de licença-maternidade, mentira, porque eu estava trabalhando, mas que eu tive filhos naquele período. Então, a gente precisa começar a analisar isso de uma forma diferente, não só colocar no látice, mas para que colocar no látice? As pessoas precisam começar a analisar isso e isso tem que servir de alguma coisa. E aí que ser mãe ou cientista, ser cientista, mãe, é padecer no paraíso, não, no inferno mesmo, porque é o que eu falei, as bolsas de mestrado, R$ 1.500, bolsa de doutorado, R$ 2.200, pós-doc, R$ 4.200, mas ser mãe cientista não tem preço, tem, tem sim, porque a gente tem que comprar comida, aluguel, transporte, escola, material escolar, roupa, balé, escotismo, etc., e esse dinheiro aqui não dá. Então, voltando a isso, a gente precisa, nós precisamos nos perguntar, a gente vai deixar que seja assim? Então, tem essa pergunta, acha que o fato de ter escolhido a carreira acadêmica influenciou no fato de querer? A gente já falou isso, é, está repetido. Está dando um erro aí, Pedro. É, está dando um erro. Então, não é só isso tudo que a gente falou, o buraco está muito mais embaixo, então, além de todas essas questões da maternidade, tem as questões gerais da ciência, essa coisa dos cortes de verba, e também a questão de 25% das profissões, as mulheres e os homens ganham o mesmo salário, então, não só na profissão de cientista, ainda tem essa questão da sociedade, então, a sociedade precisa começar a enxergar melhor o papel da mulher, e ver que a gente não pode ficar nessa situação, feminicídio também no Brasil, o Brasil é o quinto país em mortes violentas de mulher no mundo, gente, quando a gente fala de feminicídio, não estou falando de mulheres que morrem em assalto, é mulher que morre por ser mulher, vamos parar de falar que não existe feminicídio, existe sim, e as mulheres morrerem por serem mulher, isso é muito sério. Quer falar isso? Bom, então, a gente pensou em algumas sugestões, a gente está trabalhando nesse projeto recentemente, mas a gente conseguiu, as meninas conseguiriam levantar bastante coisa, a gente está usando alguns modelos de iniciativas internacionais já existentes, mas a igualdade das licenças de maternidade, da igualdade, com o uso das licenças de maternidade foi uma conquista recente, creches nos locais de trabalho, isso é muito difícil, a gente não tem isso dentro das universidades nem para as estudantes que são mães também, e muito menos em relação ao trabalho. Cotas para pesquisadoras, menos preconceito com quem você for mãe, a gente é louca, mas não é tanto, avaliação de currículos de forma imediata, maior participação dos genitores masculinos, isso é uma coisa, um aspecto muito relevante, porque a gente está abordando a questão da maternidade, mas a gente também toma conta das nossas casas. Então, eu não vou nem entrar nesse aspecto de quem faz a comida em casa, quem é que limpa a casa, porque é mais horas de trabalho que a gente tem também, além de ser mãe, pesquisadora, cientista e por aí vai. Maior tempo de bolsa para mães e uma rede de apoio a mães com mudanças nas legislações. Lembrando que isso aqui foram sugestões de vocês, herpetólogas, no questionário, a gente deixou um espaço para sugestões, então, isso aqui foram as principais que a gente colheu lá, que podem ser sugestões que a gente tem que analisar isso melhor para futuras ações, para a gente conseguir fazer. Então, não é correto que uma mulher tenha que escolher entre carreira e maternidade, se quer ter as duas, que é o que eu falei para vocês. Então, diante disso, a luta está só começando, vamos lutar juntas e juntos, como eu falei na outra palestra, os homens têm que estar juntos com a gente nisso, a gente não pode fazer isso sozinha, não é justo que a gente faça isso sozinha, então, por favor, lutem com a gente. E, obrigada. 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 Oi, pessoal, tudo bom? As meninas estavam falando bastante de assuntos que são presentes no nosso dia a dia, que é o ser mulher, ser mãe, até para os meninos que têm filhos, filhas, irmãos, irmãs, mãe, todo mundo tem, mas eu venho de uma região diferente, a maioria, eu sei que a maioria da galera aqui é do eixo norte, é sudeste, sul, centro-oeste, tem uma galera do nordeste e do norte, mas tem um conhecimento que é um pouco oculto para muita gente. Todo mundo quer ir para a Amazônia pesquisar, todo mundo quer conhecer a Amazônia, todo mundo quer ver bicho, mas não se liga que lá também tem muita gente carente e tem mulheres carentes. Então, agora, a gente tem escutado muito falar da história da calcinha, não sei se alguém ouviu aí a ministra falando da história da calcinha, não sei o quê, procurem aí nas redes sociais, vocês vão entender o que eu estou falando e eu vou esclarecer essa história um pouquinho para a gente na visão de uma mulher educadora e herpetóloga dentro da Amazônia. Os saberes da Amazônia, o papel da mulher nas comunidades tradicionais e isso também envolvendo o meu trabalho da herpetologia. A formação e ensino das mulheres na Amazônia, eu falo disso de comunidades tradicionais, populações riveirinhas, populações indígenas, populações quilombolas, dentro dessas comunidades. A gente tem mulheres sem formação, mulheres sem estudo, mulheres do lar de verdade e mulheres exploradas sexualmente desde a infância. E eu não estou falando disso à toa. As mulheres são exploradas sexualmente desde a infância porque, observem aqui, isso são as cidades com os menores IDHs do Brasil. Eu tenho Melgaço, eu tenho Chaves, eu tenho Cachoeira do Piriá, eu tenho Portel, só algumas. Essas cidades ficam no Marajó, no arquipélago do Marajó. E o problema lá é que eu tenho uma renda per capita de R$ 250,00 por família. E não é uma família de uma mãe, um pai e uma criança, é uma família de uma mãe, um pai e 12 crianças, 10 crianças. Então, o problema não é a calcinha, meu amor, o problema é a fome. A fome dói. E essas mulheres sem estudo, elas não têm perspectiva de vida. E isso é passado adiante e adiante e adiante. E nós, como pesquisadores, a gente pode mudar isso um pouco que seja. Vocês vão tendo lá na frente. Isso aqui é uma foto da Janine Valente, que tirou para mim de uma das nossas moradoras da região de Marajó, que a gente trabalha com o projeto de Cachuanã pelo Museu Paraense Emílio Guilde. O papel da mulher indígena na sociedade. Elas fazem artesanato, alimentação, são preparadas para o casamento, fazem a preparação de ritual, colheita e cuidam de criança. Isso aqui é artesanato na aldeia Mapuera, feita pela Cláudia Kawagi. O papel da mulher nas comunidades tradicionais não indígenas, fazer alimentação, cuidar de criança e serviço doméstico. lembra daqueles 250 reais lá. Isso aqui é no Marajó. Mudança. Por que elas são importantes? Por que a gente tem que falar de mudança? Por que a gente tem que falar de educação dentro da nossa área? A ciência eleva a educação. E aí, auxilia no controle de doenças e também no controle de natalidade. Aumenta a percepção de mundo dessas mulheres. as mulheres auxiliando a comunidade de forma monetária sem exploração sexual e a luta pelo direito do seu povo e pelo recurso. Então, quando a gente chega nessas comunidades, nós, mulheres cientistas, a mulher vê a gente de uma forma diferente, inclusive os homens, porque eles estão acostumados a ver chegar homem lá para trabalhar, é madeireiro, é gente que está explorando, enfim, e aí ele só vê homem chegando e as meninas temem. E nós chegamos como professoras, como pesquisadoras. Então, elas vão ver, poxa, é uma mulher que está vindo, a tia dá aula, a tia caça bicho, então, elas veem a gente como heroínas, nós somos que levamos os sonhos. E aí, eu tenho dúvida disso, as ações de educação. Eu estou envolvida em algumas dessas ações de educação o papel da mulher cientista nessas comunidades tradicionais. A gente vai lá para ensinar, a gente não vai explorar ninguém sexualmente. Não estou falando que os pesquisadores estão fazendo isso, longe de mim, porque tem gente que interpreta errado as coisas, mas eu estou falando do homem no geral em forma de uns trabalhos que tem por lá pela Amazônia, que os caras chegam e as meninas se trocam por óleo diesel, por um prato de comida. É revoltante ver isso, mas é a realidade. E aí, esse é o trabalho onde a gente ensina as crianças a fotografarem, fotografarem a natureza, a comunidade, depois a gente faz exposições. Isso é um trabalho do Museu Guild. E eu estou em parceria com esse trabalho tem um tempo, e esse trabalho foi desenvolvido pela Janine, pela Nayara, e junto com o pessoal dos Estados Unidos do ArtLink. As ações de educação com animais. Eu faço esse trabalho de levar animais. Eles têm uma forma de expressão diferente, gente. Nem todo mundo sabe ler e escrever bonito. Não tem escola bonitinha de informe para todo mundo. É um barracão com criança de 3 a 12 a 14, 15, aprendendo alguma coisa. E aí, a expressão deles é a arte. Eles sabem contar história, dançar. Enfim, a gente usa disso, do lúdico. Resultados são incríveis. Eles conhecem aquele lugar. Se você mostra um filme, eles te mostram novas paisagens que eles estão aprendendo a ver. Eu dei um curso sobre herpetologia na Floresta Nacional de Cachonã. E o resultado foi esse. A gente teve uma parceria do Stepping Stone Museu, que é o Museu da Criança. E eles trouxeram alunos americanos, norte-americanos, e a gente conseguiu mandar nossos alunos para lá. Foi um prêmio. E eu tive alunos que foram conhecer o Museu Guild. A professora Ana estava lá quando eles foram conhecer o Museu Guild. Eles nunca tinham saído daquele pedaço de terra. Eles foram para a capital, eles foram para os Estados Unidos. Isso é uma conquista. Então, a gente está levando sonhos, gente. O que a gente representa? A gente representa o encorajamento de mulheres, o empoderamento e a busca do saber e a liderança feminina nesses lugares. Isso aqui, são meninas, muitas meninas, fazendo seus novos trabalhos, suas novas perspectivas. E aqui nós temos as mulheres na liderança. Então, as professoras começam a tomar a frente, fazem projetos de pesquisa baseados no que a gente faz em cada comunidade. Eu não digo a gente que está trabalhando com educação, eu digo a gente que está pesquisando em campo, seja na roça, seja na comunidade, seja onde for. Aqui é um dos trabalhos, as meninas começam a ter mais perspectivas e começam a querer estudar e querer sair dali. Não é que a gente vai mudar a vida, tem que tirar todo mundo da comunidade para ir embora, não, mas saber que tem direito. As meninas começam a aprender que elas têm direitos, que elas não podem ser exploradas, que elas não podem passar por aquilo e que elas têm, sim. Elas podem se formar, estudar e voltar para a comunidade para dar aula. E a gente representa isso, gente, a perspectiva de um futuro melhor para muitas meninas. Então, meninas, se empoderem, empoderem outras meninas, deem as mãos para todas. Não tenham medo de falar, é o que eu tenho para dizer. E eu quero fazer um agradecimento muito especial, porque a minha carreira da arpetologia, ela começou com uma mulher. Meu primeiro campo foi com uma mulher e eu fui chefiada por uma mulher, Tereza Avila Pires, que não está aqui hoje, mas fui a última aluna oficial de mestrada. Tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de ter trabalhado com a Tereza. A doutora Ana Prudente, que foi a curadora da coleção enquanto eu estive todos esses anos por lá, do PIB, que é o mestrado. E a Socorro Andrade, que foi a nossa coordenadora de educação do Museu Gild, que eu simplesmente não tenho como expressar a gratidão. A Tereza me levou para o campo e, no campo, eu conheci o programa de educação e meio que debandei. E é isso, gente. Obrigada. Aplausos. 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 Oi, gente, tudo bem? Quando a gente pensou a mesa e depois nos unimos, duas mesas em uma mesa só, a gente tinha muita coisa que queria que tivesse presente aqui para falar para vocês, muitos assuntos que a gente queria que fossem levantados, mas, infelizmente, o tempo é curto e a gente não conseguiu falar de tudo. Um dos temas que a gente queria trazer eram as mulheres no ambiente corporativo das empresas e trabalhos de consultoria. E quem ia falar isso era a Emiliane, a Mimi, nossa querida Mimi. E ela não pôde vir, justamente porque ela está em campo trabalhando. Ela está presente na parceria da minha apresentação e a gente queria pontuar, então, que, infelizmente, esse tema a gente não trouxe. Vou falar um pouquinho só sobre isso. Quem sabe uma próxima vez. Bom, eu vou falar para vocês sobre um questionário que eu passei e, como o tempo é curtinho, também vou tentar passar bem rapidinho só um pouco dos resultados. Bom, o gênero, ele estrutura as sociedades humanas e ele faz parte, ele acaba definindo desde estética até divisão do trabalho. Então, pensando o trabalho de campo pelo aspecto do gênero, eu mandei, a gente fez esse questionário e ele foi respondido por 433 pessoas. A preocupação era comparar a percepção da segurança e também de discriminação de gênero por homens e mulheres, então, eu tinha um esforço para que esse questionário chegasse também aos homens. Não foi igual, a gente já esperava, mas eu acho que foi até bem distribuído, relativamente bem distribuído. O questionário, ele não tinha essa visão binária de homem e mulher só, só que apenas uma pessoa desses 433, ao responder o questionário, informou um outro gênero. Então, eu não estou apresentando os resultados, porque nesse questionário que é quantitativo, eu não estou abordando a parte qualitativa ainda, que vai dar mais trabalho para analisar, então, um questionário só eu não tenho quantitativo e ele mal vai aparecer também. Ele deveria estar aqui, mas a faixa é tão pequenininha que mal vai aparecer nos gráficos. A escolha de cores não foi minha, eu peguei as cores que já estavam lá no Google Forms. Então, para o ministro depois não puxar minha orelha. Bom, a formação das pessoas que responderam, ela foi bastante também bem distribuída, eu não tenho avaliação estatística ainda, eu só vou apresentar os gráficos que o próprio programa gera com as proporções. Então, homens e mulheres do azul escuro até o azulzinho claro, a gente tem graduação incompleta, graduado, mestrado incompleto, mestre, formando, doutorando e doutores. E aí tem umas outras opções também, a primeira vez que eu faço esse questionário, descobri que a gente não pode deixar a opção aberta que o povo inventa, 250 mil tipos de formação. Mas, então, as pessoas estão mais ou menos na mesma fase, com uma leve tendência aos homens estarem mais no início da carreira que as mulheres que responderam. Bom, essas não foram exatamente as perguntas que eu apresentei. Primeiro que, logo no início, ao escolher gênero, as pessoas eram direcionadas para responder um questionário para homens e para mulheres. Eram as mesmas perguntas, mas eu não apresentei elas dessa forma. E, quando a gente pergunta sobre a formação das equipes de campo, tanto para ir, de fato, para campo, como a distribuição de trabalho durante uma campanha de campo para homens e mulheres, sendo que... pulou, pulou. Deixando que, quando a gente pergunta se foi claro o motivo de por que a pessoa deixou de ir para campo ou deixou de fazer uma atividade, embora a maioria não tenha relatado essa experiência, que já ficou claro que ela deixou de ir para campo pelo gênero, a diferença é muito grande entre homens e mulheres. As mulheres percebem muito mais que homens. Mas, quando a gente pergunta a opção se você deixou de ir para campo ou deixou de fazer uma atividade pelo seu gênero, as mulheres também relatam que deixaram de ir. Então, a composição dos grupos de campo é diferente, mas não só por falta de serem chamadas, mas por opção às vezes também. E, quando a gente pergunta se foi escolhido para ir por ser homem ou mulher, aí essa proporção se altera. Também era um pouco o que a gente esperava. E, inclusive, se a pessoa se apresenta, se ela se apresenta para uma tarefa em campo devido ao gênero, muito mais homens se apresentam. E, aqui, a gente não tem como saber se essas mulheres que estão se apresentando para uma tarefa por ser mulher, elas se apresentaram para diminuir o preconceito, vou fazer para mostrar que posso fazer também, ou se, porque elas acharam que alguma tarefa era melhor ser feita por mulher. Então, a gente não tem como separar esses dois lados. A mesma coisa em cima. Não tem como saber se as mulheres estão sendo escolhidas para uma tarefa devido ao gênero, porque se imaginar que é uma tarefa feminina. A gente também tinha perguntas sobre não ter ficado explícito essa opção de ter percebido, mas não ter ficado explícito. A diferença aumenta, mais mulheres relatam que perceberam essa opção de ter deixado de ir para campo ou de ser afastado de alguma tarefa. e o interessante é que quando a gente pergunta se, quando você é responsável por montar a equipe, você considera gênero para montar essa equipe e aí mulheres e homens têm uma proporção muito parecida, tanto para levar, escolhe quem vai para campo como quem vai fazer o quê. Aqui, comparando um pouco os estudos acadêmicos, os estudos contratados de consultoria, ao perguntar se a pessoa se sente mais insegura em um determinado estudo ou se percebe maior discriminação, a gente teve uma proporção até relativamente bem parecida e, em geral, as pessoas, maior quantidade de pessoas relatam perceber, se sentir mais inseguro e também perceber maior discriminação em gênero em trabalhos de consultoria. é interessante que os homens estão bem empáticos, aparentemente, que a proporção é bem parecida com mulheres. E também na percepção de microagressões e agressões explícitas. A percepção feminina é maior nesse caso, mas os gráficos não ficaram tão diferentes assim quanto a experiência própria, quando a gente pergunta sobre a experiência própria na montagem das equipes. bom, e pensando, então, que as equipes são pensadas, quando elas são montadas, elas são pensadas quanto ao gênero e a percepção se dá nessa discriminação, a gente perguntou também como que a pessoa se sente e o que já aconteceu com ela, tanto de agressão quanto de acidente e tal. Então, ao perguntar se a pessoa se sentia gravemente ameaçada quanto à segurança física, a percepção, esse sentimento de ameaça é muito parecido entre homens e mulheres. Para a grande maioria das perguntas que a gente pediu uma avaliação, é muito parecido também. Claro que eu peguei esse exemplo porque a proporção é muito igual, mas nem todos são assim tão bonitinhos, mas a gente não vê nada demais, muito diferente. Então, o exemplo aqui é se sentir ameaçado com deslocamentos no trabalho de campo, como acidente de carro, naufrágios, e a pessoa tinha que fazer uma classificação de 1 a 5, onde 1 não se sentia, ameaçado, e o 5 se sentia muito. E aí, nessa escala, a percepção de segurança, escolhi esse exemplo não só porque ele é muito igual, mas porque ele costuma ser bem preocupante para para os herpetólogos. A gente percebe diferença em duas perguntas só dessa. Essa tendência das mulheres a sentir um nível de ameaça maior quando a pergunta é ameaçada por pessoas de fora da equipe e, obviamente, também, se se sente sexualmente ameaçado, em que os homens em geral não se preocupam com isso. Quanto à agressão no trabalho de campo, a gente tem, para a maioria das perguntas dos tipos de agressão, não deu nem para aparecer tudo aqui, mas é muito parecido. O não é o azul, a barra em azul é a quantidade de pessoas que responderam não. O vermelho é, sim, sofreu agressão por uma pessoa externa, a equipe, e o amarelo para uma pessoa da própria equipe. Então, vou destacar apenas essa barra de assédio moral, a primeira e a segunda assédio sexual, em que mais mulheres relatam assédio moral e os homens quase não relatam assédio sexual, e as mulheres, sim, e percebam a barrinha laranja que é agressão, assédio moral e sexual pela própria equipe. Só fazer um... Eu sei que meu tempo está no fim, mas eu vou fazer só uma observação que essa barra aqui é de tiro que a pessoa que estava em campo já recebeu, foi alvejado por tiros que não acertaram a pessoa. Então, é 11%, 13%, é muito perto de 10%, tanto para homens quanto para mulheres, a proporção de pessoas que em campo... Ah, eu esqueci de falar, isso não é só herpetólogo, é para biólogos em geral, porque eu achei que só herpetólogo ia ter muito pouco questionários, que eu sei de falar isso lá no início. Então, 10% dos biólogos em campo já foram alvejados por tiro, ainda bem que pouquíssimos acertaram. E aqui, sobre acidentes, as barras... Ai! As barras para acidentes são muito iguais. Então, tem acidentes, desde acidente de carro até acidente com animais peçonhentos mais hard, tipo serpentes, que é esse aqui, que tem também um pouquinho mais de 10% de pessoas que já se acidentaram. Então, acidente é muito parecido. Bom, eu queria agradecer imensamente as mulheres que me acompanharam nessa empreitada de organizar, juntar duas mesas. A gente queria trazer muitos dados, e a gente não teria conseguido se fosse uma mesa só. Foram muitas mentes e muitos braços envolvidos nessa campanha. Então, muito obrigada a vocês. Eu queria agradecer também, além do apoio institucional que eu tenho, tanto da UERJ, onde eu sou professora, e o Museu Nacional, onde eu sou pesquisadora, colaboradora, as pessoas, o apoio das pessoas do meu laboratório, meus alunos, que às vezes estão esparramados por aí, da minha família. Eu não tenho a agradecer apoio financeiro, não tenho apoio financeiro, combustível que me move pelos últimos quatro anos é esse aí. Eu queria convidar todas da mesa para participar da rodada de perguntas. A gente tem tempo para perguntas, não é? Obrigada. 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 Eu estou sem voz, gente, desculpa, mas eu queria agradecer a vocês por essa mesa hoje. Quem não me conhece, eu sou a Luísa, eu fui da UERJ um tempo, e agora eu estou lá na Federal da Bahia. É mais o agradecimento por vocês terem encabeçado essa mesa, eu acho que é muito importante para o momento atual. a gente está cada vez mais precisando falar sobre isso. Atualmente, com o governo atual, principalmente, a gente precisa de mais mulheres que se posicionem e que se coloquem nessa posição de liderança e de luta pela igualdade e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês como pesquisadoras já dentro das universidades e do pessoal que está no caminho. A gente sabe que a experiência muda um pouco. Quais as perspectivas que vocês têm agora, nos próximos quatro anos? o que vocês acham que a gente precisa focar nesse momento como a luta em conjunto? O que vocês acham? Qual a perspectiva para o nosso futuro considerando o governo atual? Obrigada, Luísa. Gente, também queria parabenizar. Foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo. A gente tinha combinado de, de repente, tentar, porque o tempo é curto, muito curto, e tentar fazer essa rodada de perguntas e conversas. tentando justamente colocar num contexto propositivo o que a gente pode fazer, porque o fato é isso que a gente viu. O vazamento existe, as causas, elas aparentemente são mais ou menos claras, são os vários processos, microagressão, enfim, maternidade, todas as coisas que realmente afetam essa saída ao longo do processo, mas eu, particularmente, nós achamos que é assim, é política pública. Enquanto é muito importante a gente conversar, a gente compartilhar e contar as nossas histórias, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que estão sendo machistas ou, enfim, excluindo as pessoas, e eu, particularmente, vejo duas instâncias. eu acho que a gente tem que estar atuando nos nossos laboratórios, evitando divisão de tarefa, divisão de grupo, que é uma coisa que todo mundo escuta, fala, aquele laboratório é ótimo, não leva as alunas para o campo, as alunas fazem o laboratório, ou aquela divisão clássica de tarefa que só reforça o estereótipo e exclui as pessoas. e isso é uma coisa que a gente faz agora, hoje, ontem, sempre. Mas eu acho que dentro dessas mudanças efetivas, elas só vão acontecer quando realmente entrar na esfera de política pública, que é extremamente difícil e agora mais ainda, porque a verdade é que o momento era, tudo isso que a gente acumulou de informação, as herpetólogas latinas fizeram, estão publicando, um monte de publicação saindo, mostrando, enfim, N fatores, a gente conversou esses dias, como são as cartas de recomendação, como elas são diferentes entre o que faz para o aluno e para a aluna. Infelizmente, o Brasil está num momento meio difícil de implementar políticas públicas, mas existe alguma abertura. Então, o CNPq e a Capes, eles têm hoje grupos de trabalho, GPs de mulheres e inclusividade, inclusive, a promessa da maternidade no Lattes, ela foi publicada, amplamente divulgada na página do CNPq, a gente só não viu ainda acontecer, eles falaram, vamos fazer, mas ainda não saiu. desse evento que a gente estava, saiu muito essa, que é o Parenting Science, eu hoje faço parte da equipe do Parenting Science também, elas me convidaram recentemente, então, é uma coisa que eu vou estar sempre tentando levar, essa perspectiva do campo, do biólogo, porque não é uma coisa ainda muito abordada dentro do contexto de maternidade, de maternidade, mas eu acredito que é isso, é buscar os espaços, levar, trazer para a mesa, e se você ver um caso, eu acho que é importante, não precisa ser imbatível e confrontativo, mas é importante a gente estar trazendo essas questões, concurso público, então hoje, enquanto políticas públicas, existe também um manual de boas práticas que é super bacana que o pessoal da Federal Fluminense, da Federal Fluminense elaborou em forma de perguntas que você não deve fazer durante uma banca, se é um homem ou uma mulher, enfim, ser a oferta de oportunidades, a gente não pode envesar as oportunidades, então são desafios, cada um, eu imagino, tem mais e mais diferentes nas suas instituições, porque algumas são historicamente mais abertas, outras menos, mas eu acho que é através de política pública e em espera federal, porque isso é outra coisa também, a gente vê que alguns estados estão saindo na frente, o debate está, então, beleza, então a FAPERG vai fazer isso, não sei o quê, mas eu, particularmente, nós trabalhando no norte é uma coisa que me preocupa também, se você começa a estabelecer política pública regionalmente enviesada, você vai estar atuando em outras excrepâncias, então é mais ou menos isso que eu penso, vou passar a palavra. Alguém tem mais alguma? Eu queria só completar uma coisinha, a gente precisa falar e mostrar, porque acho que a gente tem bastante claro que o vazamento existe, por quê, mas as pessoas tomando consciência, o grupo da UF que propôs esse protocolo, o pessoal de neurociência, e eles mostram que quando você conhece o seu preconceito, o seu viés de gênero na sua interpretação, você diminui essa discrepância na avaliação, no desempenho, enfim. Então, falar é importante, e as mudanças estão acontecendo devagar, mas elas estão acontecendo porque a gente está falando. Então, é isso, a Serra Pileira foi a primeira que propôs um ano a mais para considerar uma jovem, pesquisadora jovem, quando ela tem filho, e agora a Faperge já colocou um ano lá, a gente tem trabalhado com esse ponto e os exemplos acontecendo, eles vão sendo seguidos. Então, acho que é importante a gente continuar falando. Estendendo parabéns para vocês, muito legal ver os dados. Quando eu estava agora no pós-doc, no meio da neve lá nos Estados Unidos, eu fiz uma análise dessa na loucura também, depois eu mostro para vocês alguns dados bem legais sobre a área da zoologia. E eu passo para vocês porque esse líquido que vocês mostraram é claríssimo na zoologia como um todo. Começa com 62% na iniciação científica de mulher e cai para 25% dos bolsistas de produtividade. Mas, em matéria propositiva, o que eu sugeriria para vocês seria o seguinte, uma, duas ou três cartas ingressadas. Então, um exemplo muito claro que vocês falaram aqui é da licença maternidade na CAPES. A licença maternidade na CAPES não existe. Ela é um engodo e eu vou falar por quê. Ela é um engodo no momento em que você estende a cota. Então, o próximo bolsista paga a licença maternidade da mãe que está saindo por quatro meses. E a gente teve esse caso claramente explícito quando quem teve que ceder os quatro meses de bolsa na colocação era uma mãe que tinha ressentido o filho. olha que situação. Porque o que você faz é que você não tira quatro meses de outro lugar. O que a CAPES faz é que ela deixa você ficar com aquela cota mais quatro meses. Você acabou de fazer o processo seletivo e quem entrou em sexto colocado você tem seis bolsas vai ter que esperar quatro meses para receber a bolsa. Então, tecnicamente, é o aluno que está ingressando que paga a licença maternidade da mãe. Não é a CAPES. isso tem que ser mudado urgentemente e ao mesmo tempo numa carta solicitando a licença paternidade por uma questão óbvia de auxílio e de participação em todas as tarefas que a gente tem envolvidas. Então, a equidade só vai existir se o homem notar que ele tem que participar do processo também. Então, se a nossa sociedade não dá a licença paternidade decente a gente tem que começar pela academia. Então, isso são duas ou três propostas. tem outras coisas que você pode fazer para a CAPES. Mas eu acho que em nome de sociedade brasileira de herpetologia a gente precisa fazer uma monção com determinadas colocações que tem que ser e tem que ir no nome da nossa sociedade no nome de todo mundo. Então, acho que eu começaria por aí. E tem outras áreas e principalmente eu acho assim o awareness. A gente está ter a noção de que a gente cresceu numa sociedade enviesada e poder fazer processos seletivos e tudo isso. Então, a carta que vocês mencionaram manual de boas práticas vocês podem compilar um pequeno manual de boas práticas para seleção de pós para trabalho dentro de laboratório. Isso seria super legal vocês juntarem essas ideias com todas essas mãos. Tenho certeza que vocês podem transformar isso num manual para a gente jogar para os programas de pós de zoologia. É só essas minhas sugestões. Uma ideia muito bacana. Existe já essa iniciativa. Então, até para agregar, porque tem, hoje em dia, a CAPES tem o GT e o CNPQ também tem o grupo Mulheres na Ciência, que eles voltaram até a abrir edital, Meninas na Ciência, no passado e tudo mais. A diretora do CNPQ, ela é uma mulher, então, ela é bem sensível das engenharias, são bem sensíveis às causas. Eu acho que agora é aquele momento que vai tudo esbarrar à falta de dinheiro, naturalmente. Mas é muito interessante você estar falando isso, porque isso é uma coisa que a gente não sabe, a dinâmica da implementação e tal. Pois é, e isso muitas vezes se reflete em programas de pós-graduação fazendo pressão para as pessoas não usufruirem, porque eu já ouvi vários casos de a pessoa tem direito à licença de maternidade e sofreu pressão do PPG para não usufruir. Ah, não, fica no prazo, fica no prazo e tal. Vai ser melhor para você, você vem fantasiado de uma boa coisa para a gente. Eu lembro que no Parenting Science a maternidade no LAT saiu com uma força muito grande justamente porque não depende de dinheiro. E a gente tem um monte de coisa que não depende de dinheiro. considerar um ano a mais para chamar jovem pesquisador ou não, não depende de dinheiro. Isso pode estar em qualquer avaliação que a gente tiver. E a licença de paternidade, eu acho que, claro que vai continuar empurrando para o próximo, mas é uma coisa que também não depende de dinheiro. A gente tem que falar disso. Licença de paternidade e maternidade pelo mesmo tempo. E talvez a gente já tenha um exemplo, não sei se já está implementado, mas o comitê do PIBIC, da UFRJ, colocou, tem uma proposta de licença maternidade e paternidade para a bolsista, de mesmo tempo para a mulher e o homem, e eles podendo retirar até cinco ou seis meses, uma coisa assim, após o nascimento. Então, inclusive, se mãe e pai forem bolsistas, tem como a mulher ficar os primeiros meses e o homem ficar outros meses em que não tem mais a amamentação, mas que talvez você queira estender a presença da família com a criança em casa por mais tempo. Então, acho que a gente tem que começar a levar essas propostas para que um dia aconteça. Mas pode começar a fazer o paternidade no Lattes. Tem vários, inclusive, acho que o Pedro colocou o Pedro Peloso. Então, tem algumas pessoas. Você colocou as suas duas filhas? Então, porque isso foi uma coisa que, enquanto o CNPq não disponibiliza, as pessoas estão usando as suas descrições para colocar. E nada impede que os herpetólogos que se considerem e achem justo agregar a causa da importância de colocar. Eu acho que seria superlegal. E é uma coisa que dá para fazer hoje. Mas, com certeza. Obrigada, meninas. Só para fechar, então, vou tentar ser rápida. Eu queria saber, mais comentários pessoais de vocês. O meu feminismo me afeta muito mais do que até a minha homossexualidade quando eu assumi isso na minha família, na minha profissão. Eu queria saber como vocês estão lidando com o feminismo de vocês na área, enfim, na vida, mas profissionalmente, principalmente. Como que isso está afetando vocês, como que está sendo a recepção dos homens e também das mulheres, porque o machismo também afeta as nós mulheres. Como que vocês estão encarando isso? Qual que é o seu nome? Natália. Eu acho que eu gostaria de falar, porque eu demorei muito tempo para perceber o quanto eu fui boicotada em relação não só ao machismo, mas também à questão da maternidade. para você ter uma ideia, foi quando a gente começou a discutir sobre isso. Isso não tem, o quê? Deu, dois anos. Eu tenho mais de dez anos de academia. Então, é uma coisa tão, uma sementinha tão bem implantada que as próprias meninas não reconhecem como. Acho que a Dani falou na apresentação também do H2H, da questão da síndrome da impostora. E, durante muito tempo, eu também achava que eu não era suficientemente importante para tomar a liderança de várias situações. Mas, aí, isso de uns dois anos para cá mudou. E todos estamos aí, formando gente. Então, Nat, Nat, assim, eu tive problemas acadêmicos, de desenvolvimento acadêmico, realmente, porque eu achava que eu era menos do que todo mundo. eu achava que era menos do que todo mundo, eu tinha até medo de bater na porta do meu orientador para perguntar as coisas. E quem me encorajou realmente a me impor em vários aspectos e me botou para cima foi a minha orientadora, quando ela viu que eu estava me sentindo retraída, que ela viu que eu estava com medo, a ponto de eu conseguir reprovar na qualificação por vários motivos, e muitos deles eram internos. E uma das pessoas que me botou pressão foi a Ana Prudente, dizendo assim, vamos, Ana Paula, você não vai terminar? Bora, o tempo está correndo? Mas eu sabia que era uma forma de me pôr para cima. Então, assim, muito disso afeta a gente porque a gente acha que é inferior aos meninos. Por que só as meninas vão para o campo? Por que eles produzem mais? Aquela coisa do perfeccionismo também afeta a gente porque, se não for o perfeito, não vai ser bom o suficiente para ser reconhecido. Então, o que me encorajou também foram aquelas meninas que passam fome, que têm uma vida explorada e dizem, poxa, a vida delas é tão difícil, elas estão sorrindo. Por que eu que tenho tudo? A gente acha que não tem tudo, mas a gente tem tudo. Então, por que eu que tenho tudo não vou conseguir também? Então, a gente tem força. Eu vou falar rapidinho que o meu feminismo não é meu, é de vocês, todas as mulheres que... todas que... Estou emocionada. Que me inspiram tanto e toda vez que uma das meninas, várias meninas chegaram para agradecer o que a gente tinha feito, o H2H, que chegam e agradecem, eu me sinto extremamente agradecida. Então, eu é que agradeço ter essa oportunidade aqui, ter a oportunidade de representar um pouquinho, de fazer alguma coisa, de contar a minha história, porque, isso que você falou, a gente contando, a gente toma consciência das coisas. Então, por muito tempo, eu não sabia que o que eu fazia de ser cientista e cuidar das crianças era algo quase que um esforço sobre-humano em muitos momentos, principalmente ter filho durante o doutorado. Então, eu acho que isso é nosso. Bom, eu queria só dar um exemplo de uma das pessoas que a gente entrevistou. Nem vou falar quem é, não. mas eu acho que vocês vão saber quando eu contar. Só para poder, Nath, mostrar para você essa questão de a gente se perceber. Eu passei uma série de perguntas para as que queriam responder. E não tem jeito de falar, porque a Radenka, da primeira foto lá, que apareceu lá na apresentação. Então, a Radenka, ela respondeu o questionário e me enviou. Aí, eu pedi foto. Ela falou assim, ah, você tem foto minha? Tem umas fotos minhas aí que o Renato Bernos tem, que o Kiko tem. E eu tinha essas fotos. Ah, me manda, então, para eu ver essas fotos. Aí, eu mandei as fotos depois que ela tinha preenchido as perguntas por e-mail. Aí, ela me mandou o e-mail assim, Lu, eu não quero que vá aquele primeiro questionário. Depois que eu vi a minha foto, eu única, no meio daquele imenso número de homens, o meu primeiro questionário está errado. Então, entende? Às vezes, as pessoas não percebem o que elas vivenciaram ao longo de uma vida. E isso é ruim, porque você sofre sozinha, às vezes, você passa por situações que você, às vezes, precisa de estar com alguém, precisa de conversar. e eu acho que, no momento, o melhor momento é conversar com quem está passando a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar mais a usar uma das coisas mais importantes que a gente tem como ser humano, que é o diálogo. A gente sabe dialogar. E, às vezes, a gente esquece disso. E eu acho que, para as nossas aflições, o diálogo existe e ele está aí. mas, às vezes, a gente prefere não fazer isso. E eu acho que, muitas vezes, ele resolve. Em muitas situações, ele resolve. A gente precisa de começar a falar mais das nossas aflições, das nossas situações, dos nossos problemas. Tem gente que acha ruim essa questão política que a gente está vivendo de dois extremos. Isso é o diálogo. O que aconteceu foi isso. Infelizmente, foi para o WhatsApp, não foi olho no olho. Mas, aconteceu. A gente está discutindo coisas que estavam escondidas, que estavam crípticas nas nossas vidas e que não apareciam de forma alguma. E eu acho que a gente tem sempre que tirar do pior ou melhor e seguir. E eu acho que o que a gente tem visto nesses momentos todos ruins que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, é que a gente tem pares para dialogar. E a gente tem que aproveitar disso. Ok? Uma coisa que eu acho que dentro do que você perguntou, como que se vê, depois que você assume a posição de estar batalhando, claro que tem a atenção, às vezes, negativa, da pessoa que vai falar feminazis. Mas eu acho que uma coisa muito importante que eu procuro tentar fazer é porque também eu acho que a falta desse papel modelo, role model, ele é tão grande que aparece assim, uma coisa, aí pronto, aí as pessoas querem achar que por que você conseguiu ser mãe, está bem, ganhou o prêmio, não sei o quê, aí é o... é super heroína, não é? A coisa de personalizar que você, que a mulher, para dar conta, ela precisa ser aquela feminista super heroína, e isso eu acho que é ruim para a causa, porque afasta as mulheres umas das outras, porque cria aquela expectativa que é irrealista, porque ninguém é super heroína, não precisa ser super heroína, a gente está tentando fazer sem ser aquela coisa inatingível, que é o que a Lu falou, a sororidade, então tentar estar próximo, conversar, e chegou lá, tentar levar as outras pessoas com você, ajudar o próximo, sem tentar cair nessas, vamos dizer, nessas armadilhas, se ficar, enfim, não se aproximar mesmo, conversar e tal, então, eu não sei, acho que... Tomei sem voz, mas eu queria acrescentar a questão da... Você perguntou como cada uma lida com o feminismo, eu acho que um insight que eu tive faz pouco tempo é a questão também da paciência e tolerância que a gente tem que ter com nós mesmos e com nossas colegas, no sentido de que o feminismo de cada um é único, então, vai ter coisas que você vai concordar com uma, não vai concordar com outra, mas está todo mundo lutando a sua causa do melhor jeito que haja. E a união e a conversa é fundamental. A questão da representatividade, que eu e a Lua, a gente trabalhou a questão histórica, a nossa proposta, no final, era falar que esse resgate histórico é extremamente importante, justamente porque... Mas por que falar de mulheres do passado? Porque justamente só o fato de você ver uma mulher ocupando determinado espaço, como a Ana Paula falou, já serve de incentivo para as meninas olharem e falarem que esse é um caminho viável, então eu posso fazer isso, ou para outras mulheres mesmo olharem e falarem. Então, isso é uma possibilidade. ter esse resgate é importante justamente só pela questão de você ver do espaço que ela ocupou, que possibilitou outras mulheres ocuparem aquele espaço e assim por diante. Mas só da gente se ver e se falar e aceitarmos umas às outras do jeito que cada uma trabalha as suas próprias causas, isso já... eu acho que é um jeito de lidar. Eu vou tentar ser bem rapidinha. Eu acho que a gente nasceu num mundo que parecia que estava tudo resolvido, que não precisava mais de feminismo, era um fato histórico. A quarta onda do feminismo pegou a gente e, de repente, a gente se vê, tem uma discussão, inclusive, se a quarta onda existe porque ela quer a mesma coisa da terceira, então, tipo, a terceira não acabou, ela só virou muito mais virtual, do que manifestação de rua. Aliás, as manifestações de rua também estão ganhando espaço. E a gente vê a palestra do Júnior sobre a Berta mostrando que várias coisas que ela defendia hoje a gente repete ou está em risco. Então, o feminismo é muito necessário, mas nem sempre a gente nasce pensando assim, e vai se dando conta aos poucos. no meu caso foi quando eu virei mãe, mãe de menina, e, especialmente, quando minha filha no maternal chegou da escola, dizendo que o amiguinho falou que ela não podia ir no... Eles fazem banho de mangueira, o rio é quente para caramba, as escolinhas têm banho de mangueira e têm que levar roupa de banho, e um amiguinho no maternal falou que ela não podia ir de biquíni porque ela tinha que usar maiô igual a mãe dele. Acho que, quando eu virei mãe de menina, o machismo patriarcado caiu em cima da minha cabeça, e também por ser cientista e mãe. Algumas coisas ficam bem mais difíceis. Então, eu não sei se eu já... Essa era a sua pergunta exatamente, mas eu já... Também já recebi ofensas por ser feminista e por ser militante, mas se não incomodar ninguém, para que serve? Então, acho que é aí. Cerrou, não é? A gente queria tentar fazer uma selfie, tipo vocês... Porque, assim, isso é uma iniciativa que a gente está pretendendo levar bem adiante para os próximos e tornar um documento oficial com as publicações dos resultados que a gente conseguiu fazer, então seria só um registro histórico para o próximo estar tipo o dobro da plateia. Obrigada.